Olá, eu sou o Thiago Rodrigues, eu interpreto o personagem Vasco na novela Valor da Vida. Esse personagem vai enfrentar conflitos familiares muito difíceis, mas eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com a história dele. Ele acordou. Meu Deus, você sabe quem eu sou? Eu sou seu marido. Aconteceu um acidente e você ficou em coma durante oito anos. Nesta segunda, 10 da noite, estreia sua nova novela. Esperamos vocês aqui na banda. Valor da Vida.